Todo repórter tem um patrão, quase que eu não consigo falar. E você acha que o repórter consegue falar mais o que ele pensa ou o que o seu patrão acha que ele deve pensar? Olha, o patrão não pensa nada, mas o padrão é que é o problema. Então, nós temos um padrão de som, então isso complica. Nós temos um padrão de imagem, isso complica. Esse padrão é que é o problema, não é isso? E agora, eu acho que a gente devia continuar conversando aqui, porque isso é contra o padrão. O problema nosso é o padrão. É o padrão. Ele geralmente vem lá de cima, né? Exato. Esse é o problema, o padrão. Espera aí um pouquinho, o nosso repórter é Infilso Joalende.